Gente, eu fico muito indignado, muito triste, com essa questão do aborto nos Estados Unidos. Mesmo chamar de aborto, né? Aborto de quê? É um assassinato, não é? É sacrifício humano, é holocausto. É um peso enorme na consciência do cristão americano. E eu, como muitos fiéis, faço parte do combate contra o aborto. Mas é uma coisa tão estabelecida, tão forte, agora tão parte da nossa cultura, em algumas regiões mais que outras. Que é desanimadora, às vezes. E eu fiz um vídeo no meu canal em inglês, sobre um novo movimento que tem surgido, que é muito mais radical contra o aborto que o movimento pró-vida tem sido em anos recentes. E ele tem sido uma coisa boa, na geral, né? Claro, como sempre, como o movimento surge, há dificuldades, né? Assim, conflito entre pessoas que devem estar do mesmo lado. É o movimento abolição, eles não se chamam pró-vida. Porque eles são pela abolição total do aborto. Claro que todo cristão é, né? Ou deve ser. Então, os pró-vida também são pela abolição. Mas o pró-vida geralmente funciona em dois níveis. Resgate, sim, estar nas clínicas e pregar, rogar que os pais não matem a criança. E no outro nível, o governo federal geralmente, às vezes estadual. O povo do movimento abolição, eles querem trabalhar no médium mais local, nas municipalidades. Eles querem criar uma resistência do magistrado local. Existe uma doutrina clássica protestante que ensina que a rebelião contra o governo que Deus estabeleceu é pecado, quando é individual. Mas o que é justificado é quando um príncipe, um regente, outro senhor, estabeleça um novo governo, novas leis. Então, essa é justificativa, por exemplo, da Revolução Americana, né? Que estávamos em rebelião contra o rei da Inglaterra, mas estávamos estabelecendo o nosso próprio governo. Não era uma coisa individualista, em teoria, né? Então, pra eles, o povo da abolição, é essa questão de... de estabelecer em governos locais resistência contra as leis federais. E até às vezes estaduais. Enfim, eu fiz esse vídeo, né? Andei pensando. E eu quis fazer um vídeo com vocês aqui... Pra... É dizer o que eu acho que todos vocês já sabem, né? Que... É muito importante, importantíssimo. Que... O STF... O STF não, né? Porque eu já estou revelando o meu... O meu ser americano. Por causa do que aconteceu nos Estados Unidos. Mas é muito importante que o aborto nunca seja legalizado. De forma nenhuma. E eu digo isso já é tarde, né? Porque no Brasil já pode se ter aborto em casos especiais. E... Assassinato é assassinato. Né? Caso especial não existe. Mas... Na grande maioria, o aborto segue sendo ilegal no Brasil. Isso é importantíssimo. O que aconteceu nos Estados Unidos? Em 73... As nossas... Cortes Supremas... Eles... Decidiram... Num caso... Que não tinha nem lei envolvida. Num caso que... Eles decidiram... Que o aborto devia ser legal. Né? Eles não estavam... Passando julgamento sobre uma lei. Eles apenas disseram que o aborto devia ser legal. Então, passou a ser legal. O trabalho da Suprema Corte... É pra decidir se uma lei... Já feita... Pelo nosso Congresso... Pelo nosso Senado... É pra... É pra julgar se ela cabe dentro da Constituição. Mas apenas isso. Não é... Pra legislar. Não é pra fazer lei. E a nossa Suprema Corte naquele dia... Fez lei. E aí, claro que em seguida... Várias leis federais e estaduais... Foram passadas. E agora... O aborto... É... Legal... E é... Protegido. Porque a nossa Suprema Corte... Saiu do que era... Pra ser o trabalho deles. Isso aconteceu num ambiente... Onde a grande maioria dos americanos... Eram contra o aborto. E até hoje... 40 anos depois... A maioria dos americanos... Seguem sendo contra. Nós somos contra o aborto. Na maioria. Então... O simples fato... Do aborto ser legalizado... E os pro-aborto no Brasil... Mentem pra você. E dizem que o aborto... Vai ser mais seguro, né? E que vai ter menos. E eles mentem até sobre o número de abortos que há... Hoje em dia. E dizem... Que não vai aumentar esse número. Vai... Sim. Vai sim. É o que aconteceu aqui. O aborto foi legalizado... De uma maneira ilegal... Foi estabelecida... E agora é uma parte... Comum... Da nossa vida aqui. Então é importantíssimo. Primeiro, não crer... Nas mentiras deles. E segundo... Saber... Quão importante é... Que isso nunca suceda. Que nunca aconteça. Porque realmente é um... Seria uma... Uma grande vitória... Para os anticristos. Uma grande vitória... Da morte. Em favor da morte. É só isso. Então, de uma maneira... Isso aqui é um desabafo, né? Estou desabafando... Soltando aí. Mas de outra maneira... É para dar força aí para vocês. Para vocês... Eu sei que vocês já se dão conta, mas... Cara... É importantíssimo. Então tá gente... Já me vou. Paz de Cristo.